Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês um comparativo que é dos mais improváveis, tá? A gente vai colocar aqui a placa de vídeo da AMD, mais básica da atual geração, pra quem tá acompanhando aí sabe que é RX 7600, de 8 GB, que já tem vídeo aqui no canal, já mostrei o modelo da Sapphire, e agora eu vou mostrar pra vocês esse modelo aqui que é o referência, que a AMD mandou pra gente, e além disso eu vou colocar ela junto com o Ryzen 5 7600, que é o mais básico da atual geração. E olha só, eu coloquei aqui uma caixa do Ryzen 5 5600X, porque o 7600 que eu tenho, ele veio só o Blister, né? Então eu não tenho a caixa dele, então pra representar que a gente vai ter a caixa do Ryzen 5 da geração anterior, mas é da geração mais nova, tá bom? Esse comparativo eu digo pra vocês que é improvável, por quê? Porque a atual geração de processadores da AMD, a gente sabe que é processadores de altíssimo nível. Mesmo o 7600, que é o processador que a gente vai utilizar aqui, ele é um processador que comporta uma 4070, uma 4070 Ti, até uma 4080, assim, muita dificuldade. Sabendo que esse processador, ele suporta um nível de performance tão alto assim, não teria muitas vezes o porquê de você colocar uma placa de vídeo que seria a mais básica da atual geração, com performance pra Full HD, com qualidade no Ultra, claro, mas sendo a opção mais de entrada possível da atual geração. Isso não significa que ela é ruim, ela tem a proposta dela de mercado, que é a galera que tem um pouquinho menos de grana, que vai rodar em Full HD e etc. Ela não é a 7900XTX, que é pra quem quer rodar em 4K, 1440p e etc. Mas uma combinação como essa talvez não seja o melhor equilíbrio. Porém, eu tenho uma proposta e uma coisa que eu quero discutir aqui no vídeo de hoje é, vamos dar uma olhada qual o nível de experiência que a AMD tá entregando hoje no kit mais de entrada possível que nós temos. Nós não sabemos se vai ter um Ryzen 3 da atual geração, e nós não sabemos se vai ter uma placa de vídeo mais fraca do que essa na atual geração. Então até o momento que nós temos já, com um bom tempo de lançamento, que lançou ano passado esses processadores, é esse. Então esse é o kit mais simples que você pode montar na atual geração. Vamos descobrir juntos o que esse kit pode entregar pra gente, a performance que ele pode fornecer, e a gente sabe que daria pra você colocar a placa de vídeo muito melhor, e também processador muito inferior a esse com essa placa de vídeo que já daria conta, tá bom? Então vamos pros testes. Bom, eu acho que não há maneira melhor de começar o nosso vídeo aqui mostrando os testes, primeiramente comentando o que não roda, né? A RX 7600 é uma placa de vídeo com 8GB de RAM, 128 bits de VRAM no caso, né? E é uma placa de vídeo que pra Full HD a gente sabe que os 8GB, dependendo do game, já tá meio que no limite, tá? Além disso, ela é uma placa de vídeo que ela não tem uma capacidade tão grande de rodar Ray Trace. Isso significa que ela não roda? Não. Ela consegue processar esses núcleos Ray Trace, essa tecnologia Ray Trace, ela tem núcleos específicos pra isso. Porém, o poder que nós temos nessa GPU aqui, é um poder que eu não diria que é o recomendado pra você rodar Ray Trace. Por quê? Porque quando você vai rodar Ray Trace, eu não acho que vale a pena você rodar Ray Trace no baixo, muito menos no médio. Você não vê diferença gráfica alguma. Pra você notar alguma diferença gráfica mais notável e perceptível mesmo, você tem que rodar ele no Ultra, ou no muito alto. Deveria ter uma opção no jogo, Ray Trace on, Ray Trace off. Não deveria ter opção de escala de Ray Trace, porque se você vai rodar com Ray Trace no baixo, já roda sem e coloca a qualidade gráfica do jogo no Ultra. Roda com a experiência gráfica melhor possível. Eu acho que assim vai ficar muito mais interessante do que você rodar com Ray Trace. Mas isso não é uma cobrança da 7600. Eu falei isso no vídeo da 4060 Ti também, da 3060 Ti lá atrás. São placas de vídeo final 60 ou desse nível de desempenho que eu não recomendo você rodar Ray Trace. Não é que você não pode rodar, você pode. Mas a experiência não é tão legal nos jogos mais pesados e os que trazem as maiores diferenças nessa tecnologia, tá bom? Na 7600 não é diferente. Vamos dar alguns exemplos aqui pra vocês. Começando aqui, por exemplo, com o game Returnal. No Returnal, aqui rodando no Ultra, com o Ray Trace no Ultra também, e FSR off, ou seja, a gente rodando sem nenhum método de upscaling ou inteligência artificial pra auxiliar rodar esse Ray Trace, nós temos uma média de 47 FPS, com uma queda na casa de 19 FPS. Notem que uma queda foi bem grande e não é exclusividade da 7600. Isso aí roda também, acontece a mesma coisinha. Exatamente igual tá acontecendo aqui, acontece na 4060 Ti. Se você não viu o vídeo ainda, te convido pra ver o vídeo aqui do canal, que eu mostro a real também, que eu mostro que acontece exatamente a mesma coisa. Então, não é um pesar para esse modelo, porque do outro lado da força também, a gente tem o mesmo problema, tá bom? Quando chegamos no Marvel Spider-Man Remastered, rodando com o Ray Trace, a média é 59 FPS, sem nenhum auxílio, rodando com o Ray Trace no máximo, também que o jogo permite, com queda na casa dos 40. Aqui é um pouquinho mais aceitável, já dá pra rodar legal com o Ray Trace, mesmo sem nenhum auxílio. Mas tá longe de ser a perfeição, né? Ela malemar consegue empurrar os 60 FPS. A gente teria que ver a queda de FPS bem mais próxima dos 60 do que nós estamos vendo aqui agora. Quando nós chegamos no Cyberpunk 2077, que é um game bem pesado também, com suporte a Ray Trace, rodando ele no Ultra, também sem nenhum auxílio de FSR ou de inteligência artificial pra ajudar a rodar o Ray Trace, Ultra com o Ray Trace no Ultra, nem a Overdrive, nós rodamos a incríveis 10 FPS, de média, com queda na casa dos 4.9 FPS. Ou seja, é o famoso e jogado. Não dá pra rodar. Ah, Júnior, mais experiência é essa com o Ray Trace? Não tem como você melhorar? Óbvio que tem como você melhorar. Aqui a gente tá falando de performance bruta. Agora a gente vai falar pra você como você vai rodar se você utilizar tecnologias pra ali auxiliar, como o FSR ou uma inteligência artificial, por exemplo. O FSR na versão 2, por exemplo, no Cyberpunk, 10 FPS que a gente tava rodando antes pra 39 FPS de média. Não dá pra considerar algo excelente, porém é muito melhor rodar 39, ou seja, 40 FPS, do que rodar 10 FPS. Em um você não consegue jogar, no outro você consegue, pelo menos, tentar jogar a cravadinha ali, uns 30, né? Então já dá pra considerar. Aqui no FSR, qualidade, tá? Eu posso ser mais agressivo no FSR e aumentar a sua taxa de FPS de maneira bem fácil. Mas lembre-se, nós estamos rodando em Full HD, então em Full HD eu considero que, se você vai utilizar o FSR, que utilize em modo qualidade. E o mesmo vale pro DLSS, no modo qualidade. Se for pra utilizar mais do que isso em Full HD, aí eu acho que você começa a degradar demais a imagem, aí já não vale a pena, tá bom? Mas isso aqui, galera, como eu falei pra vocês, é o Ray Tracer. Eu não recomendo rodar Ray Tracer com placa de vídeo desse nível. Eu acho que pra você rodar Ray Tracer legal, tem que ser de placa de vídeo de nível acima já. Vale tanto pra NVIDIA, quanto pra AMD, quanto pra Intel isso. Então agora vamos concentrar nos jogos sem o Ray Tracer. Só rodando com a performance bruta do jogo e de repente aplicando um FSR pra gente ver como é que fica também. Bora pra esses outros testes agora. Ó, se prepara que agora a lista de jogos é bem grande e eu vou falar uma sequência do outro e a gente vai vendo como é que eles vão rodando na tela, comportamento, temperatura e vamos ter uma ideia da performance também. Começando aqui pelo CSGO, que é um game de cenário competitivo. No CSGO nós conseguimos aqui 592 FPS de média nesse combo. Ele não tem nenhum tipo de tecnologia pra auxiliar, é simplesmente a performance bruta. Arredondando quase 600 FPS, né galera? Rebel 6 exige também mais um game de cenário competitivo. Nós conseguimos 597 FPS nesse combo aqui. Praticamente 600 FPS também. Ambos, tanto no CS como no Rebel 6, eu optei por rodar com qualidade no baixo. Justamente porque os games competitivos a gente tenta rodar no baixo, a médio, porque a ideia é priorizar uma quantia maior de FPS, tá bom? Outro ponto interessante a gente notar é a temperatura, tá? O Ryzen 5 7600 é um monstro de otimização. Extremamente frio. Eu estou utilizando aqui o watercooler da Pichal Aqua 240XP1, que é o modelo performance, e ele é capaz de levar esse processador aqui com temperaturas bem baixas. Você pode notar que a temperatura dele está tão baixa que ele fica cravado o tempo inteiro a 5140 MHz. Eu não setei isso manualmente, tá? Isso aqui ele fica variando, mas a temperatura está tão baixa que ele leva o limite do processador. O limite do processador em estoque é esse, 5140 MHz. Ele está levando no talo o tempo inteiro. Então o gelado aqui está. A placa de vídeo também está bem fria, porém não é o modelo mais frio que eu já vi. Esse aqui é o modelo Founders Edition da AMD, né? É o modelo referência deles, que tem duas ventoinhas já, uma carenagem toda em metal, e ela é voltada em um corpo bem pequenininho. A placa de vídeo e uma GPU realmente bem compacta, porém não é o modelo mais eficiente possível. A gente testou um da Sapphire há cerca de um mês atrás, que ele consegue ser mais frio que esse aqui, tá? Então o ponto positivo é para o modelo da Sapphire, que ele é bem mais geladinho. Cerca de 5 a 6 graus mais frio do que esse modelo referência. Mais um game de cenário competitivo, Apex Legends, aqui nós rodamos a 143 FPS de média, com qualidade gráfica setada no médio. Quando rodamos o PUBG também, setado com gráficos no médio, e com a distância de visão, você consegue ver mais longe as texturas e tudo mais sendo carregadas no alto, a gente conseguiu rodar ele a 199 FPS, que eu acho uma taxa muito boa de média para um game de cenário competitivo. No Fortnite a gente conseguiu alcançar 129 FPS de média, o que está bem bacana também, uma experiência bem legal. O Warzone 2 foi a nossa menor média no cenário competitivo aqui, games de FPS online. No Warzone 2 nós conseguimos 100 FPS de média, o que está longe de ser ruim também. O game ele tem a tecnologia FSR, que a gente poderia ter aplicado, porém por se tratar de um game de cenário competitivo FPS online, eu optei por não utilizar nenhum desses hacks, né? Que a gente pode acabar degradando alguma coisa na imagem, que poderia atrapalhar um pro player, um cara de cenário competitivo, então eu acho que não é a proposta legal, já que já rodou a 100 FPS, eu considero que está legal. Agora falando de games mais pesados, games focados em mundo história, onde você vai querer colocar a qualidade no máximo, sentar, sair jogando, curtir o modo história, curtir os gráficos dos jogos, tá bom? Vamos começar aqui com o Assassin's Creed Valhalla. Primeiramente com o FSR off, a gente conseguiu uma média de 101 FPS, o que já é excelente. Depois quando ele ativou o Assassin's Creed Valhalla, o FSR, no modo qualidade, a gente pulou para 139 FPS. Basicamente ativando o FSR no modo qualidade, a gente ganhou 38 FPS, o que é bem considerado. É uma performance bem bacana já, né? Tanto ele com ou sem, já estava rodando bem legal. Quando a gente rodou o Cyberpunk 2077 agora, sem Raytrace, lembrando que a gente já mostrou com o Raytrace no início do vídeo para vocês, sem Raytrace com o FSR off, a gente conseguiu 85 FPS de média. Agora a Cyberpunk 2077 com o FSR on, no modo qualidade, a gente pulou para 98 FPS. Também ganhou uns bons ali, 8 a 10 FPS, considero também um ganho bem interessante. Far Cry 6, rodando com o FSR desativado, nós rodamos a 115 FPS de média, com gráficos no máximo. Quando a gente rodou o Far Cry 6 com o FSR ativado, no modo qualidade, qualidade no máximo também, rodamos a 122 FPS. Alguns jogos os ganhos não são muito grandes, ficam na casa dos 10, 8, 5 FPS, porém está ganhando um pouquinho mais de FPS. Eu considero que o FSR no modo qualidade, apesar de você ter uma pequena degradação da imagem, tão sutil, tão baixa, que às vezes vale a pena, tá? É aquele quesito de você experimentar na sua casa. A tecnologia está ali, ela é gratuita, você pode ativar na sua casa e olhar se fica legal. Se você achar que não fica legal, desativa, você não pagou nada por ela. Então é o quesito de você testar na sua casa se vai valer a pena ou não, jogo a jogo, tá bom? No Gold of War, rodando com o FSR off, rodamos a 82 FPS de média e rodando nele também, agora com o FSR on no modo qualidade, atingimos 97 FPS de média. Quando falamos de GTA V, rodando com tudo no Ultra, tudo que o game pode fornecer para a gente, atingimos uma média de 110 FPS, que é bem interessante e tem margem, inclusive, para você jogar o seu RP online. Hogwarts Legacy, rodando com o FSR desativado, nós conseguimos aqui 96 FPS de média. E um ponto bem interessante aqui no Hogwarts Legacy é eu rodei ele também com o FSR on, porém, o jogo tem uma limitação que eu acredito que pode ser de otimização de processador, alguma coisa desse tipo, porque mesmo você ativando o FSR, você não consegue passar nos 95, 96 FPS de média, o que é uma limitação clara do jogo. Então, se a gente ativar a tecnologia ou não, a gente vai rodar a mesma média de FPS, então eu acho que não vale a pena. Inclusive, se você coloca outras placas de vídeo mais fortes, você tem dificuldade de romper essa barreira. Horizon Zero Dawn, com o FSR off, nós rodamos a 119 FPS, com qualidade no máximo. Horizon Zero Dawn com o FSR on, no modo qualidade, rodamos a 156 FPS de média. Aqui os ganhos foram bem grandes. Marvel Spider-Man, rodando sem FSR, deu 108 FPS de média. Rodando ele agora com o FSR no modo qualidade, alcançamos a marca de 121 FPS, ambos com uma experiência bem legal também. Red Dead Redemption 2, rodando com tudo no máximo que o jogo pode fornecer, sem FSR, são 62 FPS de média. O game é muito bonito e está perfeitamente a experiência e jogável muito legal. Quando ativamos aqui o FSR no modo qualidade, atingimos 70 FPS, o que dá um fôlego a mais para o nosso setup. No game Returnal, rodando com o FSR off, rodamos a 78 FPS de média, com Returnal rodando no modo qualidade do FSR, atingimos até 101 FPS de média, o que dá um fôlego bem grande agora para essa configuração. Shadow of Tomb Raider, rodando também com toda a qualidade que você pode ter no game no máximo, são 142 FPS de média, mais do que sobrando para a sua experiência. The Division 2, com tudo no máximo também, sem nenhum auxílio, 112 FPS de média, experiência bem bacana nesse jogo. E por último, mas não menos importante, Watch Dogs Legion, rodando uma média de 76 FPS aqui nos jogos, com tudo que o jogo pode fornecer para a gente. Como vocês puderam ver, nós temos aqui um misto de experiências, nós temos ganhos aqui interessantes com o FSR em alguns jogos, no modo qualidade, preservando ainda uma boa qualidade. Quando a gente roda em alguns outros jogos, a gente vê que não tem uma diferença tão grande, alguns dá 10, alguns dá 20, outros dão 40 FPS de diferença, então vale a pena você experimentar jogo a jogo. Eu estou aqui para te mostrar e você decidir na sua casa se você vai utilizar ou não. É só para você saber o que a placa pode te entregar e o que o processador pode te entregar de performance, tá bom? Agora, quando a gente roda com o Ray Tracer, você vê que a experiência não é tão legal, né? Lá no início do vídeo, a gente mostrou ali para vocês. A experiência em boa parte dos jogos mais pesados que dão a maior diferença gráfica com o Ray Tracer, realmente é bem pesado para uma placa desse nível aqui, tá? O processador tanca, né? O que não tanca realmente é a placa de vídeo. E aqui você pode colocar uma 3060 Ti, que também não vai rodar legal. Você pode colocar uma 4060, uma 4060 Ti. Ambas não vão rodar legal, tá? Para você ter uma experiência um pouco melhor já com o Ray Tracer, tem que ser acima das 6700 XT. Quem sabe a AMD lance muito em breve uma 7800 XT ou uma 7700 XT. Ou você pegar uma 4070 ou uma 3080, por exemplo, que já são placas aí que vão ter uma margem já sobrando também para rodar as tecnologias Ray Tracer. Agora, vamos falar de média geral, galera? A média geral de FPS de todos esses jogos aqui que a gente testou, tirando os games de FPS online que dão maiores taxas de FPS como CSGO, Rebels 6 e também a gente tirando os jogos que rodaram com o Ray Tracer lá no início. Só foi para mostrar para vocês que não é experiência, não era legal. A média total de FPS aqui desses 25 games foi de 110 FPS. Pegando toda a média, tirando aqui bonitinho, nós podemos considerar que esse kit aqui serve para rodar tranquilamente os jogos com qualidade no máximo que o jogo pode fornecer em Full HD. Tudo que ele pode fornecer em Full HD no talo a 100 a 110 FPS. Essa é a experiência que você vai ter. Eu considero uma experiência realmente bem bacana. Tanto para os jogos de FPS online e multiplayer que tem mais FPS, a experiência é bem legal. Como também nos games ali que focam em qualidade, a experiência desse kit aqui é uma experiência bem bacana. Agora vem o ponto do equilíbrio, né galera? Que eu estava comentando para vocês por que o kit era improvável. Porque é um kit que você vai investir cerca de 1.600, 1.700, né? Eu já vi por 1.750. Então, da casa dos 1.700 até 2.200 na placa de vídeo. Porém, no processador, na placa-mãe e na memória RAM, você vai investir ali facilmente mais de 2.500 reais, 3.000 reais. Então, fica meio que desbalanceado. Numa configuração gamer bem balanceada, claro que vai variar de caso a caso, eu tento considerar que você teria que ter uma placa de vídeo que ocupa mais ou menos 50% do orçamento do seu PC. Mas isso não é regra. Vai depender de caso a caso, o uso específico de cada um e de configuração a configuração. Mas, de uma maneira geral, a gente tenta equilibrar uma placa de vídeo para ela ficar custando 50% do valor do PC. Se a gente tem o restante da configuração custando mais do que 50% do PC, a gente tem uma máquina que, dependendo do caso, pode ser considerada um pouquinho desequilibrada. E aqui a gente tem um desequilíbrio. O processador, sozinho, ele já custa os seus 1.500, 1.400 reais. Ele é um monstro de desempenho. O problema não é o processador isolado. O problema é o que a gente combinou com ele, que é a placa de vídeo. O processador, ele é muito bom por 1.400 reais. Ele tem margem para levar a placa de vídeo quatro vezes mais forte do que essa aqui. Porém, a placa de vídeo que a gente colocaria nesse setup aqui, que é a 7600, nesse teste aqui, apenas científico para vocês, é uma placa de vídeo que vai ficar praticamente no preço do processador, um pouquinho mais caro. Então a gente poderia colocar um combo aqui com um poder muito maior gráfico que você aproveitaria muito mais o processador. Ou também o contrário, a gente poderia manter a placa de vídeo e aproveitar esse combo aqui com o processador mais simples, como o próprio Resin 5 5600 ou 5600X. Eu acho que seria uma experiência muito mais interessante. Seria um investimento muito mais racional e muito mais equilibrado. Um 5600 ou 5600X com uma RX 7600, tá bom? Ainda assim a gente teria margem para upgrades, mas nesse setup aqui eu acho que o maior desequilíbrio, o maior ponto seria esse mesmo, tá bom? Agora, no quesito FPS, se você quiser montar para estar preparado para a nova geração de placas de vídeo, já colocar uma placa de vídeo nova da AMD e depois fazer um upgrade, cara, você tem setup aqui para bons anos, tá? É um setup realmente muito poderoso e muito interessante, tá bom? Galera, se vocês curtiram as peças que eu utilizei nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link delas lá embaixo na descrição. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!